Fala pessoal, bom ou não? Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje, eu e meu parceiro Manoel Neves, para discutir sobre o tema do Enem de 2018, que acabou de sair. Apresentaremos argumentos, contextualizações, intervenções, e mostraremos o que você deveria ter feito para obter uma redação nota mil. Bora? O tema do Enem de 2018 foi a questão da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É um tema muito interessante e inclusive muito mais prudente para uma prova como o Enem que o tema do ano passado. É uma questão que tem sido muito discutida ao longo do ano de 2018, e não só de 2018, mas também antes disso, lá em 2016, 2015, a gente já tinha um tratamento muito grande desse assunto de uma maneira geral. Esse tema é importante que o aluno perceba que ele não está tratando exclusivamente da questão das fake news. A questão das fake news pode sim ser tratada nesse texto, mas ele vai muito além disso. Quando a gente fala dessa manipulação das informações e manipulação de dados, é relevante que o aluno perceba as questões que envolvem, por exemplo, o uso de dados de determinados usuários para fazer propagandas ou publicidade específica. É importante que o aluno perceba também que isso vem dos influenciadores digitais que usam determinado tipo de conteúdo com a finalidade de convencer o público a adotar um determinado tipo de comportamento. E vem, claro, também das questões das fake news que tanto influenciaram as eleições do Brasil deste ano e também a eleição do Trump nos Estados Unidos. É bem relevante que o aluno perceba que, pelo fato de ser um tema amplo, ele deve, claro, saber fazer um bom uso dos textos motivadores, o que seria fundamental para a boa compreensão dessa proposta. É fundamental que você perceba também que é necessário analisar o comportamento da sociedade na atualidade e a questão da influência dos meios digitais no comportamento desses indivíduos. O Manuel vai trazer para nós agora toda a abordagem estrutural do tema com possíveis argumentos e possíveis propostas de intervenção. Antes disso, se você está gostando do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e não se esqueça de clicar no sininho para notificações de publicações. Fala, Manuel! Chega aí! Para permanecer dentro do tema, nos três primeiros parágrafos da sua redação, você deveria apontar sinônimos, palavras do mesmo campo semântico, palavras genéricas ou palavras específicas para manipulação, comportamento, usuário, controle, dados e internet. Trouxe algumas hipóteses de abordagem. Você pode fazer uma causa e uma consequência negativa. As causas possíveis para essa manipulação do comportamento do usuário da internet são enganar o usuário, tomada acidental de partido que leva a uma mentira, fazer valer o interesse não explicitado, propagação acidental de fatos enganosos. É possível construir a redação com dois aspectos. Você pode falar de um aspecto político e um aspecto econômico, um aspecto político e outro aspecto social, ou um aspecto social e um aspecto econômico. É possível ainda construir a argumentação com duas teorias. É, esse tema permite. Você pode falar da autonomia e da heteronomia de Kant. Outra teoria fenomenal ainda de Kant é da maioridade e da minoridade da razão. Terceira teoria, o fato social de Durkheim. Dá ainda para usar a banalidade do mal de Hannah Arendt. E ainda a teoria contratualista, que dá subsídio para falar da ineficácia do Estado. As consequências aqui, se você fizer causa e consequência, é uma causa e uma consequência. Você que é meu aluno sabe que é pouquíssimo recomendado. Aqui nas consequências também são problemas. Dois problemas referentes ao tema. Alienação, intensificação da polarização ideológica, piora das relações sociais e ainda ameaças. Trouxe como soluções de problema a criação da disciplina de alfabetização midiática. Obviamente, o merchandising social, tá? Penso ainda na responsabilização criminal de quem produz notícia falsa ou de quem intimida o outro na internet, quem expõe o outro na internet, quem manipula o outro na internet. Identificação dessa pessoa, põe o IP, põe o nome, tá? Identificação de quem está por trás da manipulação da internet. Incentivar as pessoas a fazerem checagem de fonte e ainda ampliar os portais de checagem de fonte. E você, como é que foram os seus argumentos? O fato de os seus argumentos não estarem aqui no vídeo não significa que eles estejam errados, não, tá? Escreva aqui que nós damos um retorno aí pra você. Vem, mil! E aí 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 E aí